Eu era um thug estronda sem nada de inocência Vivendo a minha vida, curti na adolescência Mas você chegou Pogestou meu coração, agora eu tô aqui Vivendo essa paixão, nunca vou te perder Jamais vou te largar Minha vida é de estronda, pode crer eu vou deixar Agora é só nós dois, pra toda a eternidade Vivendo esse amor, sincero e sem maldade Quando eu te conheci, não gostava de ninguém Não sabia que o amor se fazia tão bem Hoje eu agradeço, vou ter te conhecido Pois eu sou feliz, e por ti estou perdido Quando eu te conheci, eu não gostava de ninguém Não sabia que o amor se fazia tão bem Hoje eu agradeço, vou ter te conhecido Pois eu sou feliz, e por ti estou perdido Significado de amor, pra mim é você Nosso amor é real, difícil esquecer Pensei em você toda hora, todo momento Nosso amor se eterniza, te juro, eu te prometo Seu sorriso me cativa e não desvende a seu olhar Pode ter certeza, contigo eu vou casar Agora a nossa sina, junto se encontrou Agora é pra sempre, nosso eterno Quando eu te conheci, não gostava de ninguém Não sabia que o amor nos fazia tão bem Hoje eu agradeço, por ter te conhecido Pois estou feliz, e por ti estou perdido Quando eu te conheci, não gostava de ninguém Não sabia que o amor nos fazia tão bem Hoje eu agradeço, por ter te conhecido Pois estou feliz, e por ti estou perdido Com voracidade, e sagacidade Curtindo uma night, com minha cara a metade Cara a metade, cara a metade Com minha, com minha cara a metade Quando quiser desabafar, pode me enlugar Quando for chorar, comigo pode estar Quando estiver triste, pode crer, te animo Fico mais feliz, quando vejo seu sorriso Quando eu te conheci, não gostava de ninguém Não sabia que o amor nos fazia tão bem Hoje eu agradeço, por ter te conhecido Pois estou feliz, e por ti estou perdido Quando eu te conheci, não gostava de ninguém Não sabia que o amor nos fazia tão bem Hoje eu agradeço, por ter te conhecido Pois estou feliz, e por ti estou perdido Quando eu te conheci, não gostava de ninguém Não sabia que o amor nos fazia tão bem Hoje eu agradeço, por ter te conhecido Pois estou feliz, e por ti estou perdido No jogo do amor, sei que realmente quero Viver ao seu lado, é a única coisa que eu espero Quando toco o telefone, eu penso que é você Atendo todo o povo, sem saber o que dizer Nosso primeiro beijo, eu senti um calafrinho A química rolando, e eu fiquei todo laguinho Na hora do prazer, é tesão a flor da pele Sincronicidade a gente tem na nossa série Eu não gostava de ninguém Nos fazia tão bem Por ter te conhecido E por ti estou perdido Quando eu te conheci, não gostava de ninguém Não sabia que o amor nos fazia tão bem Hoje eu agradeço, por ter te conhecido Pois estou feliz, e por ti estou perdido Quando eu te conheci, não gostava de ninguém Não sabia que o amor nos fazia tão bem Hoje eu agradeço, por ter te conhecido Pois estou perdido Quando eu te conheci, não gostava de ninguém Não sabia que o amor nos fazia tão bem Hoje eu agradeço, por ter te conhecido Pois estou feliz, e por ti estou perdido Estou perdido, completamente perdido Quando eu te conheci, essa é pra você Mais uma, né Vamos ver o que T-Fox